Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo insano pra você, só novidade boa, só coisa boa nesse vídeo Não esquece, tropa, deixa o like aqui e se inscreve no canal, eu vou lançar um desafio Quem tiver descalço agora, nesse momento, vai comentar aqui embaixo, eu tô descalço e deixa o likezão no vídeo, beleza rapaziada? Tô querendo desafiar, mano, desafiar assim, né? Entregado, que eu tô tentando adivinhar Eu sei que você tá descalço, você tá vendo esse vídeo descalço, meu rapaz, eu tô ligado Comenta aqui, beleza, bora bater recorde de likes, bora bugar o YouTube de tanto like, meu, eu quero ver recorde de likes nesse vídeo O like é importante, mano, por isso que eu fico me ligando like aqui, eu fico assim, ah, me dou um like, me dou um like Porque o like é muito importante, tá mano, ajuda demais aí, se inscreve no canal, tamo junto, bora lá pras novidades Sem mais relações, é nóis, e bora lá pro vídeo, tropinha Adoro Aí tropa, GB saiu da Garena, mas a Garena não saiu de GB Ele tá postando muita notícia antecipada, ele tá revelando muita coisa insana E eu vou mostrar pra vocês, só que dessa vez eu vou deixar o áudio dele também Pra gente poder fazer um react dos stories bem mais bonitinho aqui Então se liga só, rapaziada, bora aqui, bora dar de que tá Rapaziada, essa skin do gatinho aqui, ó Não, peraí, peraí, peraí Família, amanhã chega o Escolha Royale do caso Amanhã chega o Escolha Royale É? Do plano Shinobi, foi o que eu falei pra vocês Chegou a software aí na gringa, que ainda não chegou no Brasil, então vai chegar amanhã Vai ter o plano Bermuda Shinobi e a prancha surfando no dinheiro, beleza? E a prancha surfando no dinheiro, que é aquela prancha que eu mostrei pra vocês ontem Hoje eu tô colocando na tela pra vocês Aquela prancha do dinheiro, que é uma prancha muito bonita Ela fica assim, fica saindo o efeito de sair no dinheiro Então vai chegar amanhã no Escolha Royale O Escolha Royale, tá rapaziada? Uma nova skin aí do plano Bermuda Shinobi E também a prancha surfando no dinheiro, beleza rapaziada? Rapaziada Ó, skin de graça Ó, skin de graça, beleza? Quarta Quarta-feira começa as missões do gatinho aí Quarta-feira começa a missão que você tem que fazer pra pegar essa skin, tá bom? É, missão de coletar tokens, fica esperto Da hora, da hora Mano, finalmente vai chegar o Bermuda remasterizado no modo normal, família No modo Battle Royale Modo ranqueada? O que? A nova arma para fal Vai vir nova arma para fal, dia 10 E também o novo Bermuda vai chegar, será que na ranqueada, rapaziada? Sério? Não acredito, mano Meu Deus E dois personagens novos Dois personagens novos, né? Um é aquele lá que já tá no jogo, né rapaziada? Que eu vou mostrar pra vocês, ó Tudo isso no servidor avançado, né? Deixa eu tentar mostrar pra vocês Esse aqui é o novo personagem, ó Quer ver, ó Pra gente fazer uma coisa coligada aqui, rapaziada Esse aqui é o novo personagem que vai chegar Ele falou que é dois novos personagens Mas até agora a gente já tem sido aqui que tá no jogo nosso O servidor do Brasil, ele já tá aí, ó Que é o Jai Já tá aí o novo personagem E ele falou que tem dois Então a outra ainda é uma coisa que tá meio que pendente, né? Rapaziada Tipo, eu acho que o pessoal ainda não sabe muito o que que é Mano, finalmente vai chegar o Bermuda remasterizado no modo normal, família No modo Battle Royale Vai ser também o que? A nova arma parafal E dois personagens novos Tudo isso no servidor avançado Ah, outra coisa, outra coisa, outra coisa Nova arma parafal, né mano? Aqui você vem aqui, ó Parafal, rapaziada É essa arma que tá, rapaziada Ela é conhecida como M964A1 Ou M964, tá ligado? Ela tem a ver assim porque ela é bem diferenciada, ó Repara só como é que ela é linda, tá ligado? Ela parece uma Sub Mas ela é a Air, tá rapaziada? Pelo que eu conheço, a parafal é uma arma Air Tá ligado? E olha aqui como é que a arma é linda, mano Quer ver? É que não tem ela, ó Aqui foi quando o Free Fire fez a enquete, ó Se queria a parafal, a Taurus A Taurus T4 O Aimbel 1A2 E aí chegou aqui a parafal O pessoal votou mais na parafal Então eu vou mostrar a parafal aí, tá ligado? Com uma nova arma Não sei o que que ela vai ter a mais no Free Fire Se ela vai ter uma lente, sei lá, 8X Se ela vai ter silenciado Se ela não vai ter, não dá pra saber Mas temos aí a confirmação que vamos ter A nova arma parafal Beleza, rapaziada? Rapaziada, na quarta-feira vai chegar o arma Novo arma o Yalho Especial da Casa de Papel, mano Que que é isso? Vai vir essa P90 que tá aqui embaixo Só que você só pode girar ou com diamante Ou com tickets especiais da Casa de Papel Ah, você vai girar com diamante Ou com tickets da Casa de Papel Não é ticket de arma o Yalho O normal não funciona, troca Família, se prepara Porque o próximo código que tá vindo aí O próximo código vai ser um código muito bolado Com várias coisas Ó, o código é apelão, troca Se preparem que vai vir um código apeloso Mano, eu acho que vai vir um código na loja misteriosa Com vários itens de papel, mano Tipo, vai ser um código que todo mundo vai querer, mano Vai ser um bagulho bem viral, tá ligado? Codinho é apelão E até até então faz maior tempo que a galera não envia código pra gente, né O último, por exemplo, foi do Pass Eu ainda tenho Me segue no Instagram que eu mando direto lá pra vocês Muita gente tá me perguntando Próximo item angelical Qual é o próximo item angelical que tá pra chegar no Free Fire, família Eu não posso dizer qual é Mas eu vou dizer que não é um paraquedas E também não é uma mochila Ó, não é o paraquedas angelical Ninguém falou de paraquedas, GB E nem mochila angelical, GB A gente tá em dúvida no top cream angelical E na jaqueta angelical Também não é uma calça de outra cor Ele falou que não é uma calça de outra cor também Então não é calça CDH de papel nem nada Família, a Geralt tá perguntando Amanhã, amanhã tem evento de recarga Com essa máscara aqui, ó E essa aqui, conhecida como máscara dentes Essa máscara aqui, ó Já tenho um sono agora Essa máscara aqui Foi uma máscara que veio no Projeto Facta, mano Com aquelas skins Foi bem na época que chegou, tá ligado? Essa máscara também é do Projeto Facta Só que não chegou no Brasil A galera ainda esqueceu E agora tá trazendo o item antigo Agora no Free Fire, mano Prá, nóis É uma experiência incrível Eu vou te falar Eu tava morrendo de medo Eu e a Maria Tava morrendo de medo É isso, mano O GB tava voando Do lado do lado O GB tava voando aí, mano Se vocês querem aí, ó Acompanha o cara lá O cara é uma lenda E não esquece de seguir também Um cara bonito aqui, não, rapaz Vem aqui, ó Me segue aqui, mano Não custa nada, tá ligado? Tem mais de um ano Que eu tô tentando pegar Um milhão de seguidores aí Eu acho que eu não vou conseguir pegar não, rapaz Então, mano Vem aqui Segue esse cara lindo aqui, mano Esse cara é lindo, tá ligado? Vem aqui, segue ele E é nóis, rapaziada Aê, rapaziada Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que que eu tô falando De que sorte foi ele é essa Vocês vão falar assim Furious Que sorte foi ele É essa, meu parceiro Basicamente, rapaziada É essa daqui, ó Vem aqui na sorte foi ele Chegou em vários servidores Latam, Tailândia Em várias, mano Isso daqui, ó, rapaziada Olha o emote aí Olha o emote do dinheiro aí Ave Maria Olha isso É o Denver Rapaziada Basicamente É essa sorte O ele aqui O plano bermuda Shinobi É esse, tá ligado, mano? Olha só que da hora a skin Também tem a prancha ali, ó Prancha Surfando No dinheiro Tá ligado? Você vai escolher dois itens aqui Vai tirar dois itens Confirmar E aí você vai poder girar E tentar pegar a skin Eu tenho 500 diamantes Aqui nesse servidor Tem até o plano angelical ali Porque nesse servidor Eu sou influenciador Eu sou influenciador Eu sou influência, rapaziada Ó Vem um emote aqui 99 diamantes agora Vem aqui Será que eu tava Vamo pegar essa skin, mano? Olha isso Que roubo Olha a desgraça, mano Olha lá Agora começou a ficar cara E agora tá tipo Muito cara, tá ligado? Agora tá muito cara, rapaziada Comenta o que vocês acharam aí Eu achei que eu ia conseguir Pegar a skin Pra mostrar pra vocês Mas parece que o bolso do pai Aqui não é Não é de titânio não, meu parceiro Ah, tem uma recarga Ah, recarga de 10 diamantes Que desgraça é essa, velho Que recarga que me dá 10 diamantes, velho Pelo amor de Deus, cara Rapaziada Como é que você achou aqui? Essa só chuveira de arvindente Foi no Brasil Quando vieram Tira um print Marca lá no índice, tá rapaziada? E é isso, tropa Comenta o que você achou aí Novidade aqui no servidor Da Tailândia, né? Lembrando que aqui Já teve uma recarga Com banho angelical E etc Por isso que eu tenho, tá ligado? É isso, tropa Comenta o que você achou aí E é nóis, rapaziada Suspeito Rapaziada É o seguinte, tropinha Ó, aqui nesse servidor Chegou aqui também Tô aqui, né rapaziada De lá, casa de papel A máscara de Dali E aí tem aqui o professor ali, ó Olha que negócio bonitinho, tropa Olha que banho bonitinho Tem ali, ó Essa impressora de dinheiro Que é uma máquina Que, tipo, nem imprime dinheiro Essa impressora aqui Dá diamantes no lobby, tá rapaziada? É? Vou ficar rica daí E tem mais algumas coisinhas aqui, mano Tem aqui pros 7 dias também Eu não peguei O negócio que vai vir do gatinho Vai vir desse mesmo jeito, ó Uma coleta de tokens Isso que você troca pela skin do gatinho Igual tá aqui Não muda muita coisa E aqui você pode pegar esses tokens Fazendo missões Missões normais aí no servidor e etc Aqui também tem aqui Uma eventaça aqui do Instagram, ó Mostra aqui o Instagram Do Free Fire Big Big, né? Big, Big Que sei lá como é que fala? Sei que eu vou Servidor da Indonésia Esse daqui, tá rapaziada? Tem alguns trailers E algumas informações Sobre o La Casa de Papel X Free Fire, tá rapaziada? Comenta o que você achou aí Não esquece de comentar Mas agora eu vou mostrar pra vocês Esse evento Que chegou que é o evento Daquela mão de fogo Aqui de punho de fogo E por que que eu tô mostrando, Fulis? Basicamente no punho de fogo também Veio nesse mesmo evento do Brasil Só que esse daqui O item principal É o punho de fogo E aí tá a questão, mano No Brasil quando veio, rapaziada Veio muito roubado, mano E a galera ainda precisava fazer alguma coisa Precisa fazer alguma coisa Porque tipo Várias pessoas queriam pegar o punho de fogo Mas não conseguiu Porque o evento tava muito roubado, tá rapaziada? E aqui chegou esse evento Podia vir esse evento depois Mas só com o punho de fogo aí No servidor do Brasil Porque teve muitas pessoas que queriam Mas não conseguiu pegar Porque o evento tava meio que roubado, tá rapaziada? Eu sou ladrão, rapaziada Então é isso Comenta o que você achou E dê sua opinião Outra coisa, rapaziada Foi a descoberta aí Uma palavra Dentro dos arquivos do jogo Que se chamava Punking, né rapaziada? Que ia ser o novo pet do Free Fire Pesquisando por Punking No Google, mano Você vai achar Várias abóboras, né rapaziada? E estava lá Tipo no novo pet Então pode ser que o novo pet do Free Fire Seja uma abóbora Chamada Punking, né rapaziada? Tipo Tem vários pets Que também foi assim O pet robô Vários pets Que foram descobertos Assim, tá ligado? Rapaziada Quem vazou isso aqui Foi o Free Fire News Que deu uma comentada Que encontrou Aí pesquisou E achou algumas imagens Então tudo indica Que vamos ter aí Um pet Que vai ser uma abóbora, né mano Cabeça de abóbora Um pet já de Halloween Indicando também Que o Halloween Tá chegando no Free Fire E tá rapaziada O Halloween daqui uns temas Daqui uma certa data aí Deixa eu ver, ó Halloween, rapaziada Da dia 31 de outubro, mano Daqui um mês Então tipo Daqui um mês Vamos ter aí novidades Sobre esse Punking, né Que deve chegar Obviamente em Halloween Por ser uma cabeça de abóbora Eu acho que deve chegar Justamente no Halloween A habilidade dele É muito apelona, mano Porque ele faz Com que tipo O Alok, por exemplo Que tem um botão ali Pra recarregar e tal Seja mais rápido Tipo Se o Alok for 20 segundos Vai ser tipo 15, tá ligado? Pet apelão Pet OP Obviamente vai ser muito utilizado A galera ainda tá investindo Muito nos pets E os pets estão saindo Bem apelões Muito da hora Uma junção disso tudo Em um campeonato É uma coisa muito boa Mas vira bagunça Mas mano Eu achei da hora, mano A brovinha vai chegar Desse jeito aqui no Free Fire, mano O pet vai ser desse jeito aqui, mano Felizão Fizinho aí verde Ó, brilhante Esse foi mais um vídeo aí pra vocês Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Mandar pra geral É nóis Comenta o que você achou Das novidades de hoje Não esquece de me seguir no Instagram É nóis Valeu, falou See you Fui Fui Tchau Tchau Tchau